A base de OTA, ela hoje é o coração da operação do time Brasil no Japão para os Jogos Olímpicos. Foi a primeira base a abrir, de fato, para receber atletas brasileiros. Handball feminino, handball masculino, o vôlei de quadra masculino, as duplas de vôlei de praia, o wrestling, o taekwondo e o boxe. E aqui é onde estão concentradas todas as nossas operações de transporte aéreo, terrestre, financeiro, hospedagem, tudo que dá estrutura para os serviços que são oferecidos aos atletas. A gente fica muito feliz, muito ansioso para receber a mala com todos os uniformes. É muito bonito, o uniforme Brasil estampado, a gente carregando o Brasil no nosso corpo. Saber que todos os atletas estão passando por nossas mãos com os uniformes, a gente fazendo os ajustes, isso é uma sensação de dever cumprido. Eu estou muito feliz com tudo que a gente está vivendo aqui. A gente está tendo tudo incrivelmente perfeito, desde instalações de acomodação à instalação de treino. A areia é muito boa e isso faz muita diferença. Todas as bases mencionadas ficavam a uma distância de até 10 minutos, evitando o desgaste, fazendo com que nossos atletas pudessem aproveitar melhor o seu tempo aqui para se prepararem para os jogos. A gente já sai direto do hotel para vir aqui para o treinamento, já tem a parte de fisioterapia, crioterapia, massoterapia, tem tudo. A alimentação está ótima também, é alimentação brasileira mesmo. Tem feijão? Todo mundo. Tem feijão, tem arroz. Meu Deus, quando a gente viu que tinha tudo isso, é como chegamos em casa. A gente que tem que pesar, a gente tem o problema do peso, isso aí que está sendo muito importante. Quando sobe um atleta para lutar, ou para jogar, ou para competir, quando tem um resultado é a soma de todos esses esforços juntos. E a gente fica muito feliz e grato por isso. E a gente fica muito feliz e grato por isso.